Bom dia, dia bom hoje, chuvinha abençoada, uma chuvinha de amanhecer maravilhoso hoje com essa chuva. Mas com a chuva, quando não se tem uma estrutura, o que acontece? Essa é a rua Manuel Batista Filho, no bairro Novo Horizonte, da Belém de São Francisco, claro. A esquerda fica aqui a rua Coronel Pedro da Luz, ali, e a direita ali, a rua Professora Rita Neide, todas calçadas. E a rua Manuel Batista Filho aqui, veja a situação da nossa rua. Quem fala é Luiz Anjo, a gente tem um comércio aqui nessa rua, tenho 29 anos de idade, e nunca vi essa rua em bom estado, 29 anos de idade, aqui nós temos moradores que moram aqui há muito mais tempo, também nunca vi essa rua em bom estado. E eu estou gravando esse vídeo indignado, porque já falamos com várias pessoas, já falamos, não só eu, mas vários moradores aqui da rua já falaram com várias pessoas, com secretários, com vereadores, inclusive tem vereadores que não andam mais nessa rua, não andam mais no meu comércio, porque ficaram com raiva da cobrança que eu fiz para que essa rua fosse calçada. Há poucos dias eu fiz algumas fotos aqui, postei, marquei algumas pessoas, e a única pessoa que me respondeu foi Fabiano Caribé, interessado em gravar um vídeo para que fosse mostrada a situação da rua. Pois está aí, está aí, Fabiano, a situação da rua é essa. Aqui as pessoas passam com o carro ali, não vêm comprar por conta dessa situação, dessa lama, desse lama-sal aqui na rua. É uma vergonha, porque as demais ruas são todas calçadas, e essa aqui é a situação. Não sou só eu que reclamo, todos os moradores reclamam. Eu estou gravando esse vídeo com indignação, eu quero perguntar onde estão nossos vereadores. Onde estão nossos vereadores? Onde está a gestão da cidade? Que nós já falamos, sim. Não venha dizer que não foi falo. Você nunca passou nessa rua? Quem nunca andou nessa rua? Eu quero convidar os vereadores, que quando é época de eleição, época de campanha, venham aqui apertar nossa mão. Eu quero convidar vocês para virem apertar nossas mãos agora. Venham aqui. Cadê? Ninguém vê. Que é a situação? É assim, cara. É a situação. Rua Manuel Batista Filho. Cadê os nossos vereadores? Onde estão? Venham apertar nossas mãos agora. Venham apertar nossas mãos. Agora venham de barco. Venham de barco. Porque a situação da rua não é boa, não. Veja só a situação. Eu espero uma resposta. Sinceramente, eu espero uma resposta. Vai aí um grande abraço para o meu amigo Fabiano Caribé. Foi o único que entrou em contato. Eu marquei várias pessoas da administração pública. Ninguém me respondeu. Não vou citar nomes agora. Esse é só um videozinho. A gente tem muita coisa em mente ainda para fazer. Eu espero uma resposta de alguém. Luiz Anjo Neto aqui, ó. Ok? Espero uma resposta de alguém. Vamos lá? Estou esperando. Eu estou esperando quem vai se manifestar sobre essa situação. Né? Vamos calçar essa porcaria de rua. Gosto daqui. Moro aqui. Né? Vamos lá. Se manifestem. Onde estão? Onde estão nossos vereadores? Né? É a pergunta que fica. Essa é a rua. Manda Batista Filho aí, ó. Olha a situação. Esse vídeo vai rodar, viu? Esse vídeo vai rodar. Eu espero uma manifestação de alguém. Né? Espero uma manifestação de alguém. Sinceramente. Esse é o primeiro vídeo. Está sendo feita uma cobrança. Eu não estou pedindo nada. Nada. Não estou pedindo. Eu estou cobrando. Ok? Estou cobrando. Não estou pedindo. Tá? Forte abraço aí para todo mundo. E espero sinceramente uma resposta aí da gestão dessa nossa cidade. Né? E se não houver uma resposta, irei gravar outro vídeo. Né? Mas aí espero que o outro vídeo ele não vai ser assim tão amigável, né? Tchau. Grande abraço a todos. Bom dia. Maravilhoso para vocês.